Eu quero acordar cada manhã O som da tua voz dizendo que me ama E assim despertar meu coração Num novo desejo de te amar mais Quero dedicar todos meus dias Para te fazer mais amado Pois nada me achando é maior Do que o amor que sinto agora Eu te amo e pra sempre vou te amar Teu amor vale mais que a vida Te amo, te quero ver Fui batalheciente do meu coração Te amo, te quero ver Pois não sei mais viver sem ti, Senhor Eu quero acordar cada manhã Ao sonar tua voz dizendo que me ama E assim despertar meu coração Nunca o desejo de te amar, mas eu quero dedicar todos meus dias Para te fazer mais amado Pois nada deste mundo é maior do que o amor que sinto agora Eu te amo e pra sempre vou te amar Teu amor vale mais que a vida Te amo Te quero bem Me matar a sede do meu coração Te quero bem Te quero bem Pois não sei mais viver sem ti, Senhor Te amo Te quero bem Te amo Te quero bem Te quero bem Te quero bem Deus Ó Deus misericordioso Quão grande és tu Que a cada manhã Renova em nós As suas graças A sua misericórdia Senhor Jesus O que seria de nós sem vós Sem a vossa providência Sem a vossa providência Ó Deus misericordioso Esteja com cada um de nós Nessa manhã Muitas vezes esmorecemos A impressão é que sofremos tanto que apenas nós sofremos Jovito, a nossa dor não é maior do que a do outro Quantas pessoas de repente sofrem mais do que nós Pensemos na dor do povo da Turquia Da Síria A fome na Amazônia Em países de baixa renda Muitas vezes, meu Senhor Nós olhamos para o nosso próprio umbigo Como o pavão olha para os próprios pés Não conseguimos ver a dor do outro, meu Senhor Porque achamos que a nossa dor é maior Sim, meu Senhor Não nos prendamos em coisas, em pessoas Porque podemos não tê-los daqui a pouco Mas o Senhor nós temos O Senhor está conosco todos os dias, meu Senhor Hoje podemos ter uma casa Um carro, dez carros Um edifício Hoje nós temos nossos pais, temos nossos filhos Daqui a pouco não sabemos se os temos Porque nada nos pertence Mas o Senhor é certo de que nós temos A cada manhã O Senhor renova em nós a sua misericórdia E é isso que nos sustenta Independente da dor, das aflições O Senhor sempre está conosco E isso é promessa sua, meu Senhor Lá em Mateus 28, 20 Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos E é nessa confiança, meu Senhor É que temos a certeza de que não estamos sozinhos Obrigada, meu Senhor Obrigada, meu Senhor Bom dia Bom dia, Claudinho Passagem Bom dia, Marlete Ferreira Nilceia Bom dia Bom dia, Exaltina Angelita Bom dia Bom dia, Zenita Bom dia, Norma Maurício Bom dia Bom dia, Rosa Próspero Sandra Passagem Bom dia Valdirene Balieiro Luciene Pereira Bom dia Que Deus abençoe cada um de nós Que a misericórdia de Deus Se renove em nós a cada manhã Para que possamos ser fortes o suficiente Para as batalhas do dia a dia Mas também para reconhecermos O tamanho do poder e da misericórdia do Senhor Bom dia, Vanusa Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora vá visitando os nossos lares nesse momento Vá visitando os nossos Tiago Souza Bom dia Que bom que você já chegou aqui para rezar conosco Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora esteja presente em nós A cada amanhecer Junto ao Seu Filho Jesus Meu pai está entrando aqui também Salvo engano a ele Abre essa janela por gentileza, meu bem Zenita Que Deus te abençoe sempre Daiane Barbosa Bom dia Bom dia, Maria Que Deus abençoe cada um de nós Rosa Próspero Senhor João Souza Dona Maria Souza Bom dia, meus pais Queridos Que Deus abençoe vocês Peço a vossa bênção E assim Deus vai trazendo cada um de nós Para a oração Hoje amanheci com um pouco de dor de cabeça Achei que não fosse rezar o terço Mas aqui estou, Senhor Porque o Senhor me trouxe Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Reconheçamos que necessitamos Do amor e da misericórdia de Deus Para bem celebrar esse momento Por isso peçamos perdão Tende compaixão de nós, Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação O Senhor, Deus da vida e do amor Perdoe as nossas ofensas E nos dê a paz Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos esse terço Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganharmos As indulgências dessa santa devoção Oferecemos particularmente Em desagravo dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo Pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre e o Papa Pelo aumento e santificação do clero Pelo nosso parco, nosso vigário Pela santificação das famílias Pelas missões Pelos doentes, meu Senhor Pelos agonizantes Por aqueles que pediram o que prometemos As nossas orações Por todas as nossas intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor e pela paz no mundo Pelo povo da Turquia Pelo povo da Síria Pelos marginalizados Pelos que sofrem fome, meu Senhor Os que vivem nas ruas Fátima, bom dia Que bom que você já chegou aqui Para rezar conosco Deus te abençoe Que Nossa Senhora já vá acolhendo A intenção de cada um Cada uma que vai entrando aqui Maria Santos, bom dia Seja bem-vinda Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora nos sustente Nessa manhã Agorinha mesmo Eu estava dizendo Que a cada manhã Deus renova em nós A sua misericórdia As suas graças e bênçãos Quão bom é confiar no Senhor Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu Ânguco Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponço de Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde advira julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém O anjo do Senhor O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segunda a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Madre Lúcia Entrando aqui também Bom dia Seja bem-vinda Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Passe à frente Das suas causas Nessa manhã E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mirinha Bom dia Minha irmã Adeli Quaresma Bom dia Bom dia Maria Deusa Que bom Que Nossa Senhora Vai trazendo vocês Para rezarem conosco Deus Deus renova em nós A sua misericórdia A cada manhã E em oração A gente alcança Os nossos objetivos Nossa Senhora Pede Reze 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 E é o que estamos fazendo Louvado seja Deus Por isso Porque Ele mesmo E Nossa Senhora Traz cada um de nós Para a oração Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém E hoje Já começo Meu Senhor Pedindo Ao Senhor Por tantas pessoas Que estão com a chikugunha Em Jaíba Em Jaíba Mas também Nas cidades Dos arredores Quantas pessoas Estão sentindo dores Quantas dores Nas articulações Meu Senhor Ontem Andréia Silva Me pediu oração Para ela Para a família Rezo por Quênia Belinha Que ainda está Com alguns sintomas Mas já te agradeço Meu Senhor Porque em Belinha Foi bem fraco Sustentai-nos Senhor Não sei o porquê Que não tem um veneno Pelo menos Não está sendo usado O Senhor bem sabe o porquê Nós não sabemos Nem estamos Para julgar ninguém Mas Está muito difícil Já rezo pelos bebês Ita João Miguel Maria Helena Manuela Manuela Ô Senhor Quantas crianças Precisam do seu socorro Quantos bebês Rezo meu Senhor Pelas pessoas Pelas mulheres Que são grávidas Algumas com algum perigo Uma situação delicada Na gravidez Sustentai-as Sustentai também Aquelas que tem o desejo De ser mãe Traga meu Senhor Conforme a sua vontade Mas também Conforme a sua misericórdia Tudo que é necessário Para que essas mulheres Possam gerar vida Amém Hoje Contemplaremos os mistérios Contemplaremos os mistérios gloriosos No primeiro mistério Contemplamos a ressurreição de Cristo Nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Sim Marlete Pelo transplante de Manuela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rezo pelos aniversariantes De hoje Aniversariantes da semana Lembro aqui do aniversário De Maria Deusa Que foi por esses dias O de Norma Maurício Que foi ontem Salvo engano Que Deus possa trazer Muitas bênçãos Chuvas de bênçãos A cada um de vocês Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louro Meu irmão Caçula também Vai ser essa semana O aniversário dele Que Deus possa abençoá-lo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Maria Santíssima, nos seus vários títulos e adjetivos, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu. Nessa segunda dezena, meu Senhor, eu te suplico, aliviai a dor das pessoas enlutadas, nós sabemos, meu Senhor, que vivemos aqui nesse mundo em meio a tantas aflições, mas nós fomos criados para o céu e é graças ao Senhor que não ficamos aniquilados, independente do tamanho do problema, independente do tamanho da dor. A dor é muito, às vezes a gente acha que não vai suportar, mas nós temos um Deus que nos sustenta e ninguém pode testemunhar o milagre sem ter passado pela dor, pelas aflições. nós podemos não ser mais os mesmos buscando outros caminhos, mas Deus continua o mesmo, o Deus que fez, que faz e que fará. Creiamos nisso com toda a força da nossa alma, que nós temos um Deus que nos sustenta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair de tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos estudantes. Dê-lhes o discernimento necessário, meu Senhor, para cumprir os seus objetivos. Dê foco. Sustente-os, meu Senhor. Rezo também pelos servidores da educação. Acampe anjos celestiais nas escolas, nas universidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, nos livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazer do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos com Maria no cenáculo em Jerusalém. Vinde, Espírito Santo, iluminai a cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Como é grande a bondade com que tu, meu Deus, envolves os que te amam e proteges os que a ti se consagram. Defende-nos e guarde-nos embaixo dos seus braços. Conserve-nos longe daqueles que agem com malícia e operam com crueldade. Da língua maledicente, esconda-nos, que os invejosos não nos vejam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Leguina Gama, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora acolha as intenções que você traz nesta manhã. Ao coração dela e de Jesus, seja bem-vinda sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Livre-nos, ó Deus, do egoísmo. Livre-nos, ó Deus, do ódio. Aliviai o nosso coração, meu Senhor. Faça com que liberamos perdão. Perdão às vezes para nós mesmos, mas às vezes para o outro. Num só coração, meu Senhor, não pode habitar o amor e o ódio. Que nós façamos a opção por vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, operários, pois a Méssia é grande e poucos os operários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, os nossos pais são teus filhos e os nossos filhos são teus primeiro. Tu bem sabes, meu Senhor, da necessidade de cada um. Acolha, Senhor, as necessidades dos meus irmãos e minhas irmãs, que também Tu bem conheces, cada uma. Rezemos pelos nossos sobrinhos, netos, afiliados, pelo sogro, pela sogra, genro, nora. Todos os membros da nossa família. Acampai, Senhor, anjos celestiais ao redor de cada um. Fortalecei o nosso anjo da guarda, meu Senhor, para que ele nos ajude, nos sustente. Nos ajude a não pisar fora do que nos afasta de vós. A não pisar fora, Senhor, daquilo que nos leva a vós. Muitas vezes escorregamos, saímos do Seu caminho. E tudo que nos leva, Senhor, para longe de vós, está nos afastando da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pela casa própria. Quantas pessoas, meu Senhor, precisam da sua casa própria? Pagam aluguel. Muitas vezes o dinheiro que paga o aluguel seria o dinheiro do sustento do mês. Tudo está tão caro, meu Senhor. É tão difícil. Muitas vezes uma família com filhos, com um número maior de filhos, e que estão de aluguel. Abra portas de empregos, meu Senhor. Aprove currículos. Sustente os que estão trabalhando. Sustente os empregadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quantas intenções nesse caderninho, meu Senhor, acolha cada uma. Rezo também pelas intenções que estão no grupo, unidos pela fé. Tanta gente ali entra e pede oração. Ajude-nos, Senhor, a nos sensibilizarmos com a dor do outro e a te suplicar por cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, rogai por nós, Santa Faustina, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazê do nosso coração semelhante ao vosso, ó doce coração de Maria, Seja a nossa salvação e a nossa guia. Salve Maria, Azusa, que bom que você já chegou aqui para rezar conosco, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora passe à frente das suas causas, do que você traz para o coração dela nessa manhã. Nessa quarta dezena, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Eu te suplico, meu Senhor, pelos enfermos, quantas pessoas descobrindo que estão doentes, quantas pessoas que têm medo de ir ao hospital, de fazer novos exames, com medo de descobertas novas, mas é descobrindo que a gente faz o tratamento. dai força, meu Senhor, às pessoas. Ontem uma pessoa me dizia, nós temos mesmo que nos atualizar nos exames, porque descobrindo faz-se o tratamento, e existe cura, sim, existe cura, sim, os milagres acontecem, o mesmo Deus que operou milagres, continua operando milagres, o nosso Deus é o Deus de misericórdia, creiamos nisso, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que consta algo ali no diagnóstico, Deus está presente em nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, Maria Santos, agradeçamos pela chuva que cai aí, e pelo enorme calor que está aqui. Está muito quente, norte de Minas, muito calor mesmo, mas em tudo demos graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, socorro, bom dia, seja bem-vinda. Que bom que você já chegou também para rezar conosco. Nossa Senhora vai trazendo os seus filhos, paulatinamente, mas vão chegando. Glória a Deus por isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor, que nós aprendamos a falar que amamos. Sinto nesse momento que a gente fala muito que a gente te ama, mas de repente a gente não ama quem está do lado, ou a gente não dá alegria de dizer o quanto que a gente ama, os que nos rodeiam. Que nós aprendamos a liberar o nosso coração para dizer ao esposo, à esposa, aos filhos, aos pais, um eu te amo, porque nós temos que amar mesmo e amar muito, meu Senhor. Não tem como te amar e não amar quem está do nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Daniete Rodrigues, que bom que Nossa Senhora já te trouxe também para rezar conosco. Deus não reúne o povo à toa, Deus tem bênçãos e graças para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, dá-nos a luz do Espírito Santo para que possamos perceber o quanto recebemos do Senhor a cada manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neuza, bom dia, seja bem-vinda. Que bom que você chegou aqui também para rezar conosco. Mirtes, bom dia, seja bem-vinda sempre. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Estamos falando o tempo todo hoje sobre a misericórdia de Deus que nunca nos falta. Ele renova em nós a cada manhã a sua misericórdia e as suas graças. Que Ele continue zelando por cada um dos membros da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alice Teixeira, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe e abençoe os seus. Que Nossa Senhora acolha as intenções do seu coração nessa manhã. Rezo por todos os ministros da Sagrada Comunhão. Que Deus nos sustente a cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazia do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Padre Pio de Pietra Eucina, rogai por nós. Nessa quinta dezena, meu Senhor, coloco cada intenção que vai subindo ali nos comentários, aquelas que estão no coração de cada irmão e cada irmã. Maria Santos reza ali por uma mãe do Paraná que teve quatro bebês que nasceram de sete meses. Sim, que Nossa Senhora passe à frente e sustente essas crianças, esses bebês e sustente a família. Meu Senhor e meu Deus, acolha também, meu Senhor, as intenções daqueles que vão rezar em um tempo oportuno, de repente no final do dia, amanhã, dentro de uma semana, um mês, só o Senhor bem sabe qual o momento que será. Aqueles, meu Senhor, que de repente tem tanta vontade de colocar um comentário aqui, mas que não consegue, porque rezando depois, através dos links, que eles não conseguem, mas o Senhor acolhe no seu coração cada intenção, cada necessidade. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha de todos os anjos e santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelos meus tios que estão enfermos, sede socorro, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos missionários, pelos religiosos, pelo Santo Padre, o Papa, e por todo o clero, pelas religiosas, ontem, salvo engano, ontem, anteontem, uma religiosa me pediu oração, pediu, não se esqueça de mim nas suas orações, e seja presente, Nossa Senhora, na vida dela, na vida das suas companheiras de missão. Coloco aqui também de forma particular por Wilson Pereira, por sua família, seus tios que são enfermos, por Elesbon, Júnior, por seu Zezinho e Marta, que são sempre em missão, por Cláudio Santos, seu Tião Bino e esposa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas pessoas que estão em algum processo cirúrgico, se recuperando de alguma cirurgia, ou que estão com alguma agendada, mas também tem aqueles, meu Senhor, que estão aflitos para que aconteça logo a sua cirurgia e que não conseguem, porque o custo é alto, de repente é uma cirurgia que o SUS não cobre. E seja presente, meu Senhor. Rezo por aquelas pessoas também que estão aflitas, passando por perícia médica, por causas na justiça, processos de aposentadoria. Ajuize, meu Senhor, essas causas. Ajude, meu Senhor, também os peritos a ser mais maleável, mais flexível. Eu acho que não há dinheiro que pague, meu Senhor, a dor de alguém que está precisando muito de um benefício e que saia dali reprovado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Retribua, meu Senhor, a cada irmão, cada irmã que reza por nós, por nossa família. Nós somos sustentados pelas orações. Retribua com bênçãos, meu Senhor, a todos os familiares, porque nós precisamos mesmo de oração a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Tiago. Rezemos pela sua família, pelo financeiro. Rezemos também por essa pensão. Quanto tempo esperando, meu Senhor? Às vezes, ontem mesmo eu questionava. Questionava não, eu acho que eu comentava, eu suplicava, eu comentava com uma pessoa. O que leva, meu Senhor, numa perícia? Alguém vê a situação de quem entrou ali? Porque quem está ali, como perito, conhece. Se está ali é porque conhece. Consegue ler e entender cada laudo. E ali aquela pessoa sai, meu Senhor, reprovada. Quanta dor. De repente tem medicação. Está devendo algum medicamento. Está precisando de adquirir algum. Oh, meu Senhor, só suas mãos. Luciene Soares, bom dia. Que bom que você está aqui também, rezando conosco. Não sei se você tinha entrado no comecinho do vídeo. Não me lembro. Mas seja bem-vinda sempre. Que Deus te abençoe e abençoe os seus nessa manhã. E Deus vai renovando em nós a sua misericórdia a cada amanhecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Todos os santos e santas, Jesus, manso e humilde de coração, Fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Oh, doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, minha mãe, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, agradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste descerro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos dizer a Nossa Senhora o quanto nós a amamos, meu irmão e minha irmã. Ofereça flores, ofereça coração a Nossa Senhora, para que ela vá passando à frente das nossas necessidades, da necessidade daqueles que não colocaram aqui os seus comentários, os seus pedidos, porque não conseguem, mas que são com o coração recheados de pedidos e intenções. Ó, incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos encontramos. Lembrai-vos, ó, Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles, Mãe, que tenha vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado a vossa singular proteção, que fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, minha Mãe, a vós recorremos, tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, a nossa esperança e luz na hora da morte. Livrai-nos de tudo o que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Jesus, preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma, minha Mãe. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja o Senhor, que mostrou conosco nessa manhã a sua ternura, a sua infinita misericórdia, que se renovou em nós, as suas graças e bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. gratidão, meu irmão, minha irmã, pela fidelidade a Jesus e a Nossa Senhora. Confiemos mesmo, porque é neles que está a nossa esperança e a nossa confiança. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Bom dia. que eu sinto agora, eu te amo e pra sempre vou te amar. teu amor vale mais que a vida te amo, te quero ver me batalha a sede do meu coração te amo Tchau, 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 tchau.